A Número 1 do Brasil Opa, oba, oba A Número 1 do Brasil Opa, oba, oba A Número 1 do Brasil Opa, oba, oba A Número 1 do Brasil Na cor, queria de você Na cor, queria de você Ninguém é de uma solução para não perder você Ninguém é de uma solução para não perder você O amor que eu sinto, não é brincadeira não Cada semana que passar, eu fico gamadão Passou uma semana, passou sem perceber Quando eu fui me ligar, já estava sem você Eu fico triste, eu fico chorando Eu fico assim, é porque eu estou te amando Olha meu amor, preste atenção Vou falar a realidade que tem no meu coração A coisa mais linda é poder te amar Principalmente agora, eu quero te namorar Eu saí com uma garota, não liga pra isso não Mas é você que está no coração Coração vai te partir, vai se for se separar Quando eu estou contigo, eu não quero me separar Amor, eu queria que você Amor, queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você Mas eu não quero saber do tempo passado Quero só ter um presente, eu quero ser teu namorado Tente atenção no que agora eu vou falar Se você me abandonar, eu me torno a chorar Mas cada vez que eu jogo é a minha solidão Porque eu te amo de verdade Porque eu te amo de verdade, eu fruto meu coração Amor, eu queria que você Amor, eu queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você Meu amor, você correu E eu quase fui atrás Mas você gritou de longe Eu não te quero mais Quem ama sofre Quem sofre sentir Quem sente Quem luta é quem luta Amor, eu queria que você Amor, eu queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você Eu te pedi um beijo Você não me deu não E eu fiquei triste Fiquei pôr de cara no chão Eu fico aqui Pensando em você Daquele beijo louco E me fez enlouquecer Amor, eu queria que você Amor, eu queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você O nosso amor é como o mel Começa no cinema e termina no hotel O momento desse É que fosse ilusão Mas agora eu percebo que eu te amo de montão Falando sempre a verdade É que eu não posso negar Mas eu tenho certeza Que eu sempre vou te amar Quem canta esse rap São dois MC São sinistre e um minhão Que chegou pra cacudir Amor, eu queria que você Amor, eu queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você O nosso amor é como o mel Começa no cinema e termina no hotel O momento desse É que fosse ilusão Mas agora eu percebo que eu te amo de montão Falando sempre a verdade É que eu não posso negar Mas eu tenho certeza que eu sempre vou te amar Quem canta esse rap São dois MC Só sinistre e um minhão Que chegou pra cacudir Amor, eu queria que você Amor, eu queria que você Tivesse uma solução para não perder você Tivesse uma solução para não perder você